Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é o videozinho curtinho pra mostrar pra vocês um pouquinho do progresso do Gael e do Noah, né? Essa foi a primeira sessão que a gente fez com o Gael na iColor. A intenção aqui é a gente trabalhar a caminhada dele de uma forma mais calma e tranquila, lembrando que ele é um caso de reatividade na guia, né? Então a gente tá usando o iColor aqui e vocês vão ver nesse primeiro momento, eu gosto sempre de trabalhar essas paradas, né? Principalmente pra gente trabalhar o cão com foco na gente mais. Então nessa primeira vez ele não tinha tanta certeza do que fazer, você vê que ele ficou um pouquinho confuso, virou, mudou de posição. A intenção agora é a gente continuar e replicar esse cenário algumas vezes pra ele entender exatamente o que esse sinal vai representar, tá? Ele tá aí com o pai dele, ele é super elegante, é um cachorro que chama bastante atenção, então é muito importante a gente fazer repetições em quantidade suficiente pra que a coisa fique super clara. Então eu gosto bastante de trabalhar essa parte da caminhada, né? Caminhar um pouquinho, você para, o cachorro para e senta. Caminhar um pouquinho, você para, o cachorro para e senta. Isso reforça um pouco a questão de posição e o foco do cachorro em você. É muito importante que o cachorro aprenda que ele tem que prestar atenção nos seus movimentos. Na rua eu quero que o cachorro siga os meus movimentos, que ele siga a minha direção e que todas as outras coisas sejam secundárias, tá? Não necessariamente irrelevante, mas secundárias. Você quer que o seu cachorro entenda que você pode advogar por ele, pra isso ele precisa fazer a parte dele. Quer andar calmo e tranquilo do seu lado, quando você parar, ele parar também. Então, vocês vão ver que depois de algumas repetições a coisa começou a ficar um pouco mais clara pra ele e ele começou a entender exatamente o que fazer com o sinal. Então a gente continuou mais um pouquinho, caminhou, fez mais algumas paradinhas. Ele foi super bem, ele aprende super rápido. Então, é normal às vezes você ver o cachorro ficar confuso no início, mas é só uma questão de repetir. Isso é tão importante a gente fazer sempre várias e várias repetições pra que o exercício fique super hiper claro pro cachorro. Esse é um lugar que ele vai bastante, ele tá acostumado a caminhar aí todos os dias. Normalmente tem um trânsito mais complexo, mais pesado, vamos dizer assim, de cachorro. Mas você vê, tem gente correndo, tem gente passando. E ele é um cachorro super sensível. Então, é muito importante que a gente quebre todo e qualquer momento de distração dele. Eu nem quero que esse momento de alerta surja, né? Então, é a coisa da gente interromper as coisas na intenção. E continuar e tentar manter esse fluxo sempre, independente do que aconteça ao nosso redor. Eu acho que esse é o grande lance da caminhada estruturada, é a gente realmente poder colocar o cachorro no ritmo onde as outras coisas ao redor dele, os estímulos de forma geral, vão ser secundários. Então, aí no finalzinho, dá pra ver que ele já tá mais tranquilo, ele já começou a entender exatamente o que a gente quer. E seguimos em frente no nosso processo. Outro pedacinho que vocês vão ver agora, um pouquinho mais pra frente, é o momento onde a gente resolveu pegar essa pracinha, que é um lugar que ele tá acostumado a ficar, e trabalhar esse momento dele deitar e relaxar um pouco, tá? Às vezes é muito comum pros cachorros conseguirem manter um certo grau de tolerância em movimento, mas quando eles estão parados, eles tendem a ficar mais alertas. Então, como a gente tem trabalhado o place dentro de casa, é importante a gente tentar replicar isso aí fora, principalmente aí, é o local onde normalmente tem mais distrações, tem mais cachorros, tem mais pessoas. Então, essa foi a nossa intenção com essa paradinha que a gente fez com ele. Agora, a gente já preparou o cenário, a gente tá passando por uma rua um pouco mais estreita, e atrás desse portão aí do lado direito tem um cachorrinho que fica bem agitado, né? Tende a avançar no portão, aquela coisa toda. Então, a gente passou com ele ali pra fazer um teste legal. E ele foi super bem. Agora, vocês estão vendo aqui, aqui é todo mundo da família trabalhando com eles, tá? Eu já nem tô mais no contexto. Então, ela tá fazendo um trabalho com o Noah, o Noah é o segundo cachorro da casa, e esse momento é o momento de pressão corporal. O Noah tende a ficar agitado dentro de casa, principalmente com as coisas acontecendo do lado de fora. Então, o que é que a gente faz aí? O que ela tá fazendo aí? Simplesmente se colocando numa posição pra impedir que ele saia desse espaço. Então, assim que ele relaxa, ela sai daí. Essa é a primeira parte desse exercício. Na segunda etapa, a gente cria um pouco mais de distância, né? Deixa ele relaxar um pouco mais, deixa ele absorver todo esse momento de relaxamento e tranquilidade do exercício. Ou seja, é o momento de duração, distância e duração, né? Pra que a gente possa introduzir a terceira etapa, que são as distrações, que no caso do Noah é lavar o quintal. Ele tende a ficar muito agitado quando ele vê a água, ela passando a mangueira. Então, a gente preparou o cenário aí, eles prepararam, e agora é o resultado final aí. O Gael na frente, o Noah ali atrás, deitado e relaxando um pouquinho, tá? Então, eu queria mostrar um pouquinho pra vocês do progresso dessa dupla maravilhosa. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade pra deixar nos comentários desse vídeo, tá bom, pessoal? Beijo enorme! Amém.